Música Comissão E garante de Nangnei Governo Serra de Estrada Urbana Iha-Baukau Questão é a todos, Presidente, Comissão E deve tratar assunto e infraestrutura Marcos Xavier, Afenso Romano, Presidente, Autoridade do Município-Baukau, Veneranda Lemos Presidente, Comissão E, Htten, Guverno Alokão, Arsamento, Haudi, Halu Rehabilitação Baestrada Urbana Iha-Baukau, Mb. Persijamos Kooperasão Comunidade Nian Agora, atu hadia dala de nil prosesne, tem que tuir nina birokrasia de Bemaquia Osamento tautiona, agora rei implementação Mb. Haukara, tempo dia girene, Haukara, Fua AP Lade, Baya Comunidade Sira de Bema Hela-Baukau Sejam estradas, cada dia que há Baukau laram Comunidade Sira de Mons tem que, e a consciência Se estrada não é de iubá, mas a Comunidade Sira de Impede O ensa da Mãe que deve ter metido a Baukau O fiar catac, Comunidade Sira de Baukau tem que compreender O ensa da Mãe que se a cada dala ne dia O ensa da Mãe que coopera o goberno para que há Baukau tem que ter metido a essa ideia O goberno permite que se a cada estrada e a capital O ensa da Mãe que o presidente de comissão é Garante que se a cada estrada e a capital urbana e a Baukau laram Ia encontro autoridade município Baukau relata O deputado Sira, problema durante a Comunidade Sira de Mãe O ensa da Mãe que o país tem que ter metido a Câmara O programa do governo O ensa da Mãe que prevê o Baukau 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 E depois a eleva implementa O ensa da Mãe que a Câmara Estrada urbana e a Baukau O ensa da Mãe que atua a reabilitação E a quilômetro Ronald Resin Felicia Núvenancio Velo, XMN Obrigado.